Alvalade 21 Este majestoso cenário Esta viagem por três gerações É o gol do Sporting, é de Davi, é o segundo gol Cofre onde guarda o coração Há falta de Bibi, dando-lhe os árbitros Vai até ao fim Bibi e vai mesmo Tu és o centro do nosso império E o Sporting pode matar a final da taça E mata! É o limite! E eu sou um dos homens do jogo Tudo o nome Bibi E eu sou um dos homens do jogo E eu sou um dos homens do jogo E eu sou um dos homens do jogo A partida de Jumon Chateleso do jogo